Agora vem cá minha amiga, meu amigo, vamos conversar sobre o ronco do seu marido ou o ronco da sua esposa, porque mulher quando dá pra roncar, gente, tem que segurar, viu? O negócio é feio. Ele puxa a coberta, quando você acorda no meio da noite, você tá lá, descoberta, com frio. O que ele faz? Ele te empurra? Ele te dá uns, chega pra lá? A cama é pequena? Tem tudo isso também. Tô defendendo o outro lado aqui pra gente conversar com a Cris Lorg, que é psicóloga. Tudo bom, Cris? Tudo ótimo. Amei o tema. Muito legal, né? E o pessoal ficou naquela dúvida, né? Se era bad de cama ou se era bad, divórcio ruim mesmo. O que é que esse povo tá falando? Por enquanto é bad com o E. É bad de cama, né? Tudo bom, Nelson? Seja bem-vindo, viu? Você é casado, Nelson? Casado. Dorme na mesma cama? Na mesma cama. O que você acha desse negócio de bad divórcio? Estranho, né? Eu prefiro dormir na cama com a minha esposa, com certeza. Tá bem? Tá bem, tá ótimo. Ufa, né? Ufa, que bom, né? E aí, Cris? Então, tem alguns conceitos que a gente não para pra pensar, né? Então, assim, ah, casou? Dorme junto. E por que não não dormir junto, né? A gente questionar um pouquinho isso daí. Só que existe uma danada, tem umas teorias meio malucas, né? Existe uma danada, uma teoria, que pode ser um pouco de imaturidade. Dormir separado ou dormir junto? Dormir separados. Em quartos separados. No sentido de que, né? Se eu sou amadurecida, né? Se eu entrei no casamento, eu tenho que me molhar. Não tem medo de eu não me molhar. E é o jeito de você se adaptar, de ceder um pouquinho, né? A gente costuma falar que não vai ser o seu jeito e nem o meu jeito. É o nosso jeito. Muito bem. Vale um fone de ouvido? Vale um tampão de ouvido? Vale pôr o travesseiro em cima da cabeça? Tampar os olhos, né? Vale dar aquela assim, ó. E fingir que tá roncando só pra o cara acordar. Tua mulher te cutuca à noite pra você virar pro lado? E das vezes ela dá uma mexidinha na cama. Mas cutucar assim, tudo bem. Eu acho que o que mudou também muito foi o tamanho de cama. Antigamente, os meus tios, eu tinha um casal de tios que eles dormiam em camas separadas no mesmo quarto. Uai. Só que naquela época não existia cama grande igual hoje, né? Tá, era cama pequena. Isso tem muito a ver, gente. As vezes você pensa que é a pessoa que tá do teu lado que tá te incomodando. Não é. Você não está confortável na sua cama, no colchão, no tamanho da cama, com o travesseiro velho, né? Com alguma coisa que tá te incomodando. Você pensa que é uma cama pequena pra duas pessoas. É difícil. Então vale a pena guardar um dinheirinho aí e ampliar um pouquinho o tamanho da cama. Vale, Lira, vale muito. E eu sempre falava pro marido, ai que exagero, uma cama tão grande, não sei o que. Porque aí, esse ano de semana, nós fomos lá e dormimos dois numa cama assim. Gente, eu não conseguia colocar o braço assim, ó, porque a pessoa é grande, tem 1,86, assim, ó. Eu punho o braço, tava ele. Aí eu encostava pra cá, tava ele de novo. Meu Deus. É difícil, né? Não, cama grande é bom. Porque quando a gente é novinho, quando a gente tá namorando, né? A gente dorme com o namoradinho em qualquer lugar, né, gente? É no sofá, é na cama de solteiro, dorme abraçado, dorme um em cima do outro. Depois você já quer o teu espaço. Eu falo, não, aqui agora eu só durmo com a cabeça assim, eu só durmo com a cabeça acolá. Então tem que ver o tamanho da cama. Eu fiquei até feliz esses dias, porque eu fui com o meu marido num hotel e no quarto tinham duas camas de casal. Na hora eu cheguei a pensar, porque a gente tava a trabalho, eu falei, eu cheguei a pensar, falei, ai, que ótimo, né? Já pus minha malinha numa cama, esperei que ele pusesse a malinha dele na outra cama. Ele não pôs, ele pôs junto comigo. Ele veio dormir em dia e comigo, a outra cama ficou lá. Achei bonitinho isso. Não é? É um barato. Tem gente que gosta de dormir junto. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Tem isso também, Cris? Nossa, o marido viaja, viaja pra caramba. E o dia que ele não tá, parece que eu não consigo dormir. Eu também. Tá uma insôniazinha, né? Eu também. Uma amiga diz quando ele viaja, mas você não ocupa a cama toda? Não deita no meio da cama? Não, eu fico lá no meu cantinho, espremidinho. E aí ela fica grande demais. Não é? É ruim demais. Ó, tem gente participando do programa, vamos colocar no ar aí o recadinho do... Recadinho do Ricardinho? Ó, até rimou. Ele é de Sabino. Oi, Ricardinho, tudo bem? Sobre os casais dormirem em cama separada. Depois do bem bom, cada um na sua cama ou terminam a noite juntos? Boa pergunta, Ricardinho. Aí na matéria também o menino falou, né? Pra ter a intimidade, né? E aí, como é que faz? Né? Muito legal, né? Na noite do acasalamento. Como é que a gente faz? Vai um... Posso ir na sua cama hoje? Né? Pra cá, almozão. E às vezes rola até uma sedução, né, Mira? Não, isso que eu pensei agora. Aí no seu quarto você monta um quarto mais romântico, né? Uma coisa, né? É, gente... Nossa, amor, eu me dormi com o dia hoje. Né? Por que não? Também não precisa ser tão direto, pode dar uma seduzida, né? E o legal que hoje o programa, que eu amei a sua ideia, é justamente essa coisa de não conceitos e nem preconceitos. Sem rótulos, gente. Não precisa ter regra. Então se um dia eles estão afim de dormir juntos, tudo bem. E o dia que tá separado, tudo bem também, né? É, mas se meu marido tivesse posto a malinha dele na outra cama, eu ia ficar pensando... Não quer dormir comigo? Não tem isso também? Ai, será que tá... Não quer mais? Não gosta mais de dormir comigo, né? Quando a ideia é minha, tudo bem, né? Tudo bem quando a ideia é minha. Ai, muito bom. Tá vendo, né, Nelson? Se um dia você quiser dormir com a sua esposa sem se divorciar em cama separada, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Você acha que ela ia topar ou você acha que ela não ia curtir? Não, acho que ela queria dormir na mesma cama. Ah, eu também. E falando em cama também, é uma coisa muito importante na hora de escolher o hotel. Escolher o hotel, escolher o quarto. Tem quarto que tem camas menores, quarto que tem camas maiores. Então vale a pena... Como é gostoso cama de hotel, né, gente? É muito bom. Você chega aquele lençol branquinho, esticadinho, gostosinho, geladinho. Ai, como é bom. E as pessoas falam, né, eu só vou no hotel pra dormir, mas tem que dormir bem. Tem, é verdade. Cris, tem isso? Tô bem, tô casada, não importa onde ele tá dormindo, onde eu tô dormindo. Dane-se, a gente tá bem um com o outro. Posso dormir no sofá da sala. É isso? É isso mesmo. E é legal porque quando que é uma brincadeira? O que que é uma brincadeira? Só é uma brincadeira quando é legal pros dois. Então tem que ser legal pra você e tem que ser legal pra mim. Aí sim é uma brincadeira, é descontraído, é gostoso. É por amor. Vamos ver aí o WhatsApp da Rose Brito. Olha a Rose, fotona ali no Whats, né? Eu durmo em cama separada com o meu marido e vivemos muito bem. Isso acontece desde o início do casamento há 35 anos. Super de boa e amo demais o meu marido. Rose, que legal. Parabéns aí. Primeiro pelo casamento há 35 anos, né? E segundo por levar tudo isso aí numa boa, desse jeito, né? Que gostoso, né, Cris? Muito. Delicioso. Será que é por isso que durou 35 anos que tá longe? Fantástico. Outra coisa legal é assim, eu vou dormir separado por mim, né? E não por você. Porque de repente, então, o marido tá afim, você não tá afim. Ah, então tá, vai. Eu amo tanto, então tudo bem. Eu fico aqui sozinha. Gente, já era. Aí não dá certo mesmo. Tem que respeitar. Se um quer e o outro não quer, tem que falar que tudo bem. É isso? Tem que achar o nós, né? Que não é nem o dele nem o dela. É o nosso. O nosso jeito. Uma noite junto, uma noite separada. Pronto. É, vai negociando, vai fazendo os contratos todos. Só não pode esquecer que é uma relação, né? É um casal, né? Gente, vamos lá. A gente já fez programa de dormir de conchinha aqui, você lembra disso? Ai, calor. A Vanessa de Martinópolis, eu adoro. Vanessa de Martinópolis mandou aí pra gente, vamos ver, ó. Oi, Mira, já durmo em cama separada? Gente, quanta gente. Mira, que legal. Cama separada do meu marido há dois anos e é ótimo. Respondendo a pergunta do colega, depois do namoro, cada um pra sua cama. Muito bem, Vanessa. Então, você viu, né, Nelson? Vai pra lá, depois vai de novo pra sua cama. Beijinho, beijinho. Vamos dormir em paz. Ótimo. E a parte física, Cris? Tem isso também, né? Aquele negócio de gente que não dorme bem fisicamente. Acorda com o corpo doloído, porque o outro invade o lugar, dormindo sem saber. Cada um tem seu tempo, né? Então, eu durmo de luz tudo apagado. E aí, o marido já gosta de ficar na televisão no zero. Aí você põe uma máscara? Não, não consigo, porque aquela luz e aquela coisa. Daí o pior é que eu fico prestando atenção e ele dorme. Eu falo, opa! Aí eu sou malvada. Aí eu cutuco ele. Vamos acordar? Você tá dormindo. Aí ele desliga. Eu faço isso também. Você é má, bebê. Ai, muito bom. Então, a mulher te cutucou? Você não fez a televisão lá, acontece isso também? Só quando ronca. Só quando ronca. Só quando ronca. E quando ronca, eu cutuca o meu marido, quando ronca, ele ainda fica bravo. Ele ainda acorda bravo. É, meu Deus do céu. Pior que você já tinha cutucado umas quatro ou nove vezes, né? Vamos ver a Vilma. A Vilma de Aracatuba. Oi, Vilma. Obrigada pela participação. Eu me separei do meu marido, mas ainda moramos na mesma casa. E dividimos a mesma cama, só que sem contato. Olha lá, Vilma. Moderna também, Vilma. A Vilma trouxe pra gente agora uma situação completamente inversa do que a gente tá falando. Então, quer dizer que o que manda é o sentimento? É a relação? A cama pode estar separada fisicamente ou emocionalmente, né? Tá. Tem esse detalhe também. Entendi. Mas isso é bom ou é ruim? Quando tá separado, assim, no caso da Vilma, e ainda dormindo na mesma cama. De novo, é o contrato. É fundamental que haja um contrato. Então, tem que estar de bem, tanto pra ele quanto pra ela. Tá. Tudo que a gente contratar, gente, tudo que a gente combinar entre quatro paredes, tá perfeito. Desde que seja bom pros dois lados. É. Né? Essa coisa do adulto, né? Eu amo. O que que é adulto? É eu sou adulta e você é adulta. Então, eu estou certa e você também está certa. Perfeito. Agora, essa coisa meio assim, infantil. Então, não, não quero mais brincar disso. Vamos parar com tudo, não sei o que. É, né? Pega a bola. Não. A bola é minha e vou embora. Menos mimimi, né? Muito mimimi. Muito, muito. Bom, pode pôr no ar aí o WhatsApp da Suzy Santos. Olha o que a Suzy falou. Ô, Suzy. Ela disse, eu durmo separado porque o meu companheiro não tem respeito. É só deitar do lado que ele começa a soltar. Ufa! Ai, Suzy. Tem que pôr o feijão de molho, minha amiga. Meia hora antes. Ajuda. Ajuda. Solta os gászinhos do feijão lá. E aí? Combinar quem vai soltar o pum primeiro, né? Não para na frente. Começou a cheirar, para. Ou então, joga um monte de cobertor em cima dele, aí fica tudo abafadinho lá. O pum egoísta, né? O pum egoísta, que você tampa ali e pronta. Que pum egoísta. Ai, gente. E intimidade tem horas que é uma porcaria. Não é verdade, gente? Não, é a coragem dela, né? De mostrar o marido da Suzy. Meu amigo, todo mundo viu. Todo mundo está sabendo que tem feijão em casa. Será que ele autorizou? É arroz, feijão e pururuca todo dia. Bota a culpa nela. Bota a culpa nela. Fala que ela faz a comida errada e tal. Ai, gente. O negócio é dar risada mesmo. Não tem jeito.